Ah, domingo o nosso programa é inédito e vem repleto de aventura com a equipe Adrina Lama. Poder fazer aventura, andar de jipe e ainda curtir esses lugares é indescritível, faz a vida valer a pena. E ainda tem muito mais. Tentar fazer a trilha com segurança, ver até onde dá pra ir. Te espero no domingo às nove e meia da manhã. Show e Roda, oferecimento Bardal. Música